E temos também lutas de maior alcance estratégico, de maior envergadura, de maior consciência nacional, de maior consistência democrática e de maior densidade social, como são as lutas que estão ocorrendo no nosso continente latino-americano, que nós deveríamos ter o orgulho de considerarmos contemporâneos dessas lutas latino-americanas, porque o nosso continente, por conta dessas lutas, acaba se transformando num dos grandes polos revolucionários e transformadores, a mudar essencialmente as correlações de força no mundo de hoje e a mudar essencialmente a geopolítica do mundo de hoje, porque a Latinoamérica, a América Latina, com as vitórias democráticas, desde a Revolução Cubana, passando pela Revolução Bolivariana e chegando até os governos democráticos aqui do sul do continente, a América Latina acabou se transformando, pelas circunstâncias históricas, num grande fator de mudança da geopolítica atual do mundo, porque é onde se dá atualmente, onde se afigura o polo mais dinâmico das lutas democráticas e anti-imperialistas da realidade. Então, é nessa perspectiva que eu acho que a esquerda deve se colocar e acho que também é nessa perspectiva que deve se colocar a esquerda brasileira, que devia procurar os caminhos da unidade, os caminhos da convergência, os caminhos do entendimento e compreender que tudo o que está ocorrendo em nosso país, por contraditório que seja, por paradoxal que pareça, por insuficiente que seja e é, tudo o que está acontecendo no nosso país a partir do dia 27 de outubro de 2002, faz parte deste movimento dinâmico de transformações de caráter democrático, de caráter de progresso social e de caráter de luta anti-imperialista. Não compreender isso é ceder o passo ao imperialismo. Não compreender isso é abrir caminho para a direita, porque nós não podemos renunciar aos nossos problemas máximos. O Partido Comunista do Brasil, como força da esquerda brasileira, tem o programa máximo. Nós lutamos pelo comunismo, lutamos pela sociedade sem classes. Somos um partido anticapitalista, somos um partido anti-imperialista, somos um partido socialista e lutamos ao longo de 90 anos, que completaríamos no dia 25 de março do ano que vem, e lutaremos por outros 90 se for necessário para transformar o Brasil num país socialista. e compreendemos que o caminho para chegar até o socialismo é um caminho tortuoso, não é um caminho em linha reta, é um caminho de índias encruzilhadas, é um caminho cheio de obstáculos. E entre esses obstáculos, nós temos uma entidade chamada classes dominantes reacionárias e outra chamada imperialismo estadunidense. E compreendemos que as classes dominantes reacionárias brasileiras, os latifundiários, o agronegócio ligado ao capital financeiro, o capital monopolista da grande burguesia nacional associada ou não, o capital financeiro, todo esse núcleo da classe dominante brasileira conspira dia e noite para reimplantar aqui no nosso país à noite nos tempos, para restaurar em nosso país a ditadura militar ou uma ditadura de qualquer outro tipo. Então, para enfrentar essa classe dominante, não é com retórica, não é com palavras vazias, é com luta, é com estratégia consequente e com propostas consistentes. Porque se nós, em nome do programa máximo, nos recusarmos às tarefas cotidianas, que abrem caminho, que acumulam força, que impõem derrotas parciais ao inimigo principal, se nós fizéssemos isso, nós não estávamos agindo de maneira responsável, consoante os nossos compromissos históricos e sim, cedendo o passo, abrindo o caminho para a perpetuação da dominação imperialista e da classe dominante em nosso país. Por isso, nós compreendemos que a luta pelo socialismo, num país que tem estas características do nosso país, ela passa pela formulação de problemas amplos, de plataformas de unidade, democracia, porque se nós não formos capazes de unir o povo brasileiro sob a bandeira da soberania nacional, sob a bandeira do aprofundamento e da ampliação da democracia e sob a bandeira de ir obtendo conquistas, ainda que parciais, mas efetivas, no terreno dos direitos humanos, do progresso social e da justiça social, nós não chegaríamos ao nosso objetivo principal. Então eu penso que é esta perspectiva de abrir caminho, de acumular força, de organizar o povo no dia a dia, de elevar o nível de consciência do povo, de promover a unidade do povo, de juntar forças do lado de cá para isolar um inimigo que é poderoso. É nessa perspectiva que eu considero que é uma atitude ajuizada, correta e consequente da esquerda brasileira ter apoiado os dois governos do presidente Lula e apoiar o governo da presidente Dilma, em que pesem os problemas, as contradições, os paradoxos de ciências e muitas vezes as atitudes contra as quais devemos nos opor. Porque o fato de se estar no governo, de apoiar um governo dentro dessa perspectiva, não significa considerar que tudo que esse governo faz seja correto. Então é possível e é correto que as forças de esquerda, uma vez que participam e apoiam o governo, identifiquem nele também as deficiências, os problemas, as lacunas, as contradições e procurem lutar contra esses fenômenos negativos no seu interior. Compreendendo que esse governo é um governo em disputa, é um governo em que fazem parte muitas formações políticas, algumas das quais pertencentes às classes dominantes, mas não aceitar esse desafio, é não aceitar essa realidade, é adotar uma perspectiva de seita e eu penso que a esquerda não deve adotar uma perspectiva de seita. A esquerda deve adotar a perspectiva de rupturas revolucionárias, de acumulação de forças e de se transformar numa alternativa viável, credível, numa alternativa que o povo brasileiro sinta confiança de marchar com ela para abrir caminhos para novas transformações e novos avanços. Então eu penso que é nessa perspectiva que nós podemos organizar um movimento de massas forte, uma unidade política forte e é nessa perspectiva também que eu acredito que é possível, sem secretarismo, sem parte PRI, sem metafísica, sem obscurantismo, é possível promover uma ampla unidade da esquerda, porque a esquerda fragmentada não vai mudar nenhum. Então eu acredito nessa perspectiva e é nessa perspectiva que nós estamos dispostos a investir a nossa inteligência coletiva, a nossa vontade política e o nosso desejo de lutar. Muito obrigado.